Bom, a minha relação com o Instituto Goethe de São Paulo é muito forte, muito intensa e de vários anos. Eu participei junto com o Goethe de vários projetos muito diferentes, desde participação em simpósios, até viagens para conhecer museus e centros de arte contemporânea na Alemanha, seminários, lançamentos de livro. Mas o projeto principal foi o projeto de 2006 a 2010, de realizarmos uma ópera multimídia intitulada Amazônia, para a Bienal de Teatro Música de Munique. Foi uma experiência que, por um lado, foi muito importante na minha própria carreira universitária e na minha carreira intelectual, e foi importante também porque era um experimento transcultural. E aí eu pude ver que a política de cooperação cultural do Goethe faz uma diferença. Essa diferença consiste, sobretudo, num entendimento de cultura, que é bastante especial. Um experimento transcultural pressupõe que culturas diferentes podem sentar numa mesa para conversar e para experimentar, construir alguma coisa em comum, sem as assimetrias habituais, sobretudo assimetrias na relação cultura europeia ou outras culturas. No nosso caso, a gente tinha a cultura tradicional Yanomami, a cultura brasileira e a cultura europeia, mas sobretudo alemã, em comum sentar para discutir e para formular um projeto de uma ópera que tratasse da Amazônia contemporânea. Foi um experimento que eu acho que foi riquíssimo para todo mundo que participou para os europeus, para os brasileiros e também para os xamãs Yanomami que estiveram conosco durante todo esse processo. O que a gente faz agora há 50 anos e eu acho que em termos de cooperação cultural a gente só pode desejar que ele, nos próximos 50 anos, continue sendo esse polo avançado de cooperação cultural que ele foi até hoje. Sobretudo aqui, na cidade de São Paulo, essa cidade, ao longo desses 50 anos, mudou muito, sobretudo nos últimos 15 anos, 20 anos, com a globalização. São Paulo se tornou a primeira cidade global da América Latina. E eu acho que o Instituto Goethe soube acompanhar esse movimento de transformação dessa megalópolis. por isso eu desejo que ele saiba continuar no futuro na crista da onda.